Olá, excelentes! Tudo bem? Você comprou vários títulos com taxas diferentes. Qual é a taxa que está valendo? Aquela do primeiro título? Aquela do título que você comprou por último? Muitas pessoas têm esta dúvida, inclusive o Christian Rezende, que deixou uma dúvida aqui nos comentários do YouTube. E nesta aula eu vou responder esta dúvida para ajudar muitas outras pessoas que fazem várias compras no Tesouro Direto e não sabe como calcular essa rentabilidade ou tem alguma dificuldade na hora de uma venda antecipada. Então se você quer aprender sobre esta dúvida, pegue aí papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora, é totalmente gratuito. E desta maneira, assim que eu publicar uma aula aqui, o YouTube te avisa aí, você não perde nenhuma sequência de Excelência no Bolso. Legal? O Christian se inscreveu aqui no canal, muito obrigado Christian Rezende, e deixou a seguinte pergunta. Me esclarece uma dúvida, eu só não entendi o processo de reinvestir neste mesmo título. Então este processo de reinvestimento é muito simples, basta você no mês seguinte ou na data seguinte comprar aquele mesmo título, fazer o mesmo processo de investimento. Então você está fazendo aí os reinvestimentos ou os aportes, legal? É possível aplicar mensalmente? Sim. Então você pode aplicar todos os meses, quando você quiser. Este é um dos pontos importantes, estratégicos e inteligentes do Tesouro Direto, que ele não trava você nem valor, só o valor mínimo que tem que ser a partir de R$30, mas você pode fazer isso quando você quiser. Bom, lembrei aqui que tem um valor máximo também, eu não sei se você sabe, mas no Tesouro Direto você não pode investir mais de R$1 milhão por mês. Está ligado nisso aí, né, voz da bolsa? Então vai devagar nos seus investimentos, tá? Se, por exemplo, eu faço uma compra com a taxa de hoje de 6%, então está aqui o Christian fazendo essa pergunta, olha. E no próximo mês, se eu tiver este mesmo título, né, com 5%, esta nova aplicação será referida aos 5% ou aos 6% do mês anterior. Então vamos ver como que isso funciona na prática dentro da plataforma oficial do Tesouro Direto. Então, entrando aqui dentro da plataforma oficial do Tesouro Direto, você vai clicar em meus investimentos, vai clicar lá em cima em acompanhar, e aí você vai ter ali, escolher, né, qual título você quer acompanhar. Eu escolhi esse aqui, o Tesouro IPCA mais 45 na corretora no Invest com esses respectivos valores aí. Eu gosto muito de utilizar aqui a planilha em Excel. Então você pode clicar aqui para exportar a planilha em Excel, tá? Que inclusive dá para fazer algumas outras contas aqui e é a que eu vou usar também com você. Mas dentro da plataforma você já vai ter uma visão que é muito importante para você entender e responder a esta pergunta. Então, aqui nós temos a posição detalhada, tá, desses títulos e observe logo abaixo que tem duas compras para ilustrar o que o Christian estava perguntando, né. Então observe que existe esse ponto pequenininho, que na verdade é um gráficozinho pequenininho, tá? Aqui tem o gráfico de marcação a mercado, tá? Muitas pessoas não conseguem enxergar. Pró, cadê o gráfico? Onde que eu localizo este gráfico, né, de marcação a mercado? Então tá aí, dentro da plataforma é onde você vai encontrar neste gráfico pequenininho. O Tesouro, você poderia dar uma ampliada, tá? Que é muito importante a gente ter acesso ao gráfico de marcação a mercado. Legal? Esse título foi comprado, né, uma parte dele no dia 11 do 7 de 2022. Há uma taxa de 6,27. Então essa aqui é a que nós chamamos de taxa, não taxa, né, taxa contratada. Ou seja, naquele dia 11 do 7 foi contratada uma taxa de 6,27 mais o IPCA. Legal? Na frente você tem a taxa anualizada, não serve para muita coisa isso aqui, tá? Mas essa parte aqui é importante, olha. A acumulada, tá? Lembrando que essa aqui é uma rentabilidade bruta. Então, você teve ali acumulado durante os 221 dias neste título, né, 0,45, tá? Então isso aqui tem uma explicação, já expliquei isso aqui no vídeo anterior, depois você volta lá para poder assistir, tá? O que que acontece? No dia 21 do, de 27 do 1 de 2023, tá? Fomos lá e compramos outro título, tá? Agora, esta nova taxa, ela é de 6,53. Pronto. Entendemos que para cada novo título, uma nova taxa. Essa taxa, por exemplo, pode mudar até 3 vezes ao dia, tá? Quem aí entende de marcação ao mercado, tá? Tem outras pessoas que não querem fazer marcação ao mercado, não entendem, ainda não estudou, tá tudo ok, tá? Então, mas entenda a marcação ao mercado, porque isso pode te ajudar na sua estratégia, tá? De fazer uma venda antecipada, se precisar, uma alavancagem financeira, um ganho até acima aí da média no curto espaço de tempo, tá? Então, o que que acontece? Essas taxas, elas mudam. Então, cada nova compra, novo investimento, vai ter uma vida própria dentro do Tesouro Direto, mesmo que sejam todos aqui dentro do mesmo título, tá? O 2045 neste exemplo. Então, observe que você fez uma compra de R$6,27, a outra compra de R$6,53. Então, não importa, se você comprar todos os dias, pode ser que você tenha uma taxa diferente durante todos os dias. Então, a taxa que vale é aquela taxa contratada no dia. Então, tá aqui, ó. No dia em que você faz o investimento, combinado? E aqui, prof, se eu fizer 200 compras, Então, você vai ter aqui 200 títulos, 200 frações do título que você comprou, tá? Acumulando naquela, naquele título. Neste caso aqui, o Tesouro IPCA+, 2045. Legal? Então, aqui você acompanha os dias. Esse aqui está no 20, tem 19 dias só, tá? E ele já está com uma taxa de 1,89 bruto em apenas 19 dias. Então, lembrando que aqui tem a cobrança do IOF, tá? Olha, porque é menos de 30 dias. Então, ao analisar o seu extrato, ao entrar na plataforma oficial do Tesouro Direto, antes de 30 dias, então, você pode ficar assustado. Não, meu título está negativo. Então, você tem que entender por que está negativo. Pode ser a marcação a mercado, você comprou numa taxa e a taxa subiu, ou apenas o IOF e a provisão ali do imposto de renda, tá bom? Então, pode ser isso. Então, fique ligado, atente aí, atento, atenta para fazer essa análise. Então, aqui, resumindo, tá? O que a gente tem? Eu trouxe aqui numa planilha que eu vou fazer um complemento dela aqui para você. Então, eu baixei ela em Excel, dá para ter uma visão melhor. Então, título 1, 6,27, tá aqui. Título 2, 6,53. Então, cada título tem a sua taxa própria, tá? Aqui a gente tem a rentabilidade acumulada nos dois títulos. Aqui a gente tem o tempo, tá? Aqui a gente tem a líquida do imposto de renda, tá? Dependendo do prazo. E aqui eu adicionei uma rentabilidade líquida, tá? Por quê? A gente precisa comparar o valor líquido, que está aqui, com o valor investido. E o Tesouro não traz isso, infelizmente. Tá, Tesouro? Puxão de orelha em você, tá? Então, aqui ele não compara. E aí, esse 0,45 que está aqui, tá? Ele não foi descontado esse imposto de renda, nem a taxa da B3, tá? Esse 1,89 que está aqui, tá? Aqui embaixo, não foi descontado o IR, não foi descontado o IOF, nem a taxa da B3. Então, quando a gente faz isso, eu tenho uma rentabilidade líquida menor. Olha, 0,23 para o primeiro título, com base na data de investimento que está aqui, olha, 11 de sete de 2022. Então, nesses 221 dias, tá? Rendeu só 0,23. Por quê, prof? Por causa da marcação a mercado nesse título, tá? Poderia ter dado o contrário se a taxa tivesse caído. E aqui, 0,93 é a rentabilidade do segundo, pela mesma explicação. Já tem menos dias, mas dá para você observar, olha, em 19 dias, tá? O prazo aqui, olha, 19 dias, tá? Já você teve uma rentabilidade de 0,93. Lembra que eu te falei sobre o gráfico de marcação a mercado? Então, ele é muito importante para fazer a análise da tomada de decisão. Se você vende o título, se você não vende, se o seu título está acima, se está negativo, principalmente para você ficar tranquilo ou para você ganhar mais dinheiro em menos tempo. Então, aqui está o gráfico de marcação a mercado desse título. Observe que aqui estava um movimento, onde eu estou marcando para você aqui, de vermelho, estava um movimento favorável à marcação a mercado. Então, logo nesses primeiros 30 dias, o movimento, a curva da taxa estava contrária àquela taxa que eu havia comprado lá de 6,27. Então, a taxa estava caindo, o preço estava subindo. Depois, veio um movimento. A partir daqui, observe que teve um movimento contrário, tá? Aqui tudo negativo. Então, se você fosse fazer uma venda antecipada, se você quisesse, não seria o melhor momento, tá? Como não está sendo, tá? Aqui também, olha. Então, praticamente, esse período todo que eu estou rabiscando aqui, olha. Movimento desfavorável para a marcação a mercado neste título. Por quê? Porque a taxa subiu comparada com a taxa contratada. Então, entender desta leitura do gráfico para saber o que você deve fazer é o que o investidor no Tesouro Direto precisa ter de inteligência. E eu vejo todos os dias, pelas perguntas que vocês deixam aqui nos comentários e nas outras redes sociais, esta dificuldade de entender esta matemática, tá? E, às vezes, tem conceitos errados ou estratégias erradas que fazem você perder dinheiro, tá? Então, analisando aí, prof, o que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa, se você for resgatar no final, tá? Você precisa apenas decidir qual estratégia você quer fazer em relação à compra dos títulos em qual faixa de taxa, né? Se você quer comprar à direita da mediana ou à esquerda da mediana, ou seja, uma taxa mais baixa ou uma taxa mais alta. Isto é a sua estratégia, tá? De compra e venda dos títulos. Como eu expliquei no vídeo anterior, é melhor quando você compra à direita da mediana e, se possível, entre terceiro, quartil e o ponto de máximo. Mas o dinheiro é seu. Prof, eu quero comprar com a taxa baixa. Tá ok, tá? Eu não estou aqui para falar que está certo ou errado, não. Isso é uma estratégia minha, tá? Que eu comprando, eu ensinando os meus alunos e os meus clientes, sempre a gente faz uma estratégia para compra, pensando no longo prazo ou para marcação ao mercado com as taxas que estejam à direita da mediana. Vou resgatar no final, tá? Então, você não precisa se preocupar com a venda antecipada, nada de marcação ao mercado. Então, vai comprando ali naquelas taxas que você entende que são as melhores para você e, beleza, chegou no final, o dinheiro está lá sem risco nenhum. Prof, eu quero resgatar antecipado. Então, você precisa saber como funciona a regra PEPES. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Já falei desta regra PEPES refrigerante, né? Como a gente brinca aqui em um outro vídeo anterior. Você tem que procurar aqui no canal, não sair do canal e procurar outros vídeos, que aqui tem quase milhares de vídeos falando sobre investimentos, e mais de 500 vídeos falando sobre tesouro direto. Então, observe aqui, esse título aqui foi o primeiro a entrar. Então, esse aqui foi o primeiro a entrar, assim, quantidade, valor aqui de 5 mil. Prof, eu quero vender 986 reais. Exemplo. Eu quero vender 986 reais. Eu posso chegar lá e escolher de qual título eu quero vender? Não. Ah, prof, mas eu quero vender desse aqui que está com a marcação mercado a melhor, alguma coisa assim? Não. É uma regra do tesouro. PEP significa o primeiro título a entrar, primeiro título a sair. Então, os mil reais vão ser descontados, ou os 900 que seja, vão ser descontados deste título primeiro. Então, quando você entrar na plataforma, solicitar lá, prof, eu quero resgatar mil reais, por exemplo. Redondando aqui. Ele não vai pegar dos 986, ele vai pegar dos mil, perdão, dos 5 mil. E aí, no mês seguinte, vai ficar 4 mil no 1 e 986 no outro. E aí, se você passar um tempo, eu quero resgatar mais mil reais. De onde que ele vai pegar? Ele vai pegar daquele primeiro que entrou. Vai pegar daquele restante dos 4 mil e vai tirar outros mil reais daquele valor de 4 mil. E é assim que funciona a regra PEPs. E isso aqui também deixa muitas pessoas bugadas, porque não entendem e só vão aprender depois. Então, eu recomendo que você estude antes para investir depois. Pessoas que investem antes, comprando qualquer título, sai daí atirando e apertando o botãozinho e comprando. Hora que para para analisar, vê a caca que fez. Fala assim, nossa, mas eu deveria ter feito isso, eu comprei na taxa errada, comprei no momento errado. Como que conserta isso? Tem hora que não tem jeito de consertar. Tá? O tema da nossa próxima mentoria, não sei que dia você vai estar assistindo esse vídeo, não sei se você faz parte do clube, tá? Ou do tesouro do ATD. A próxima mentoria, a gente vai falar sobre vendo ou não vendo. Não é uma tarefa, uma matemática simples, tá? Envolve muitas possibilidades e na maioria delas não dá bom se você tiver comprado na janela errada fazer esta venda antecipada. A única garantia que você tem no Tesouro Direto de nunca perder dinheiro é se você levar até a data de vencimento. Ou seja, você mantiver os seus títulos, todos eles até lá no dia 15 de 5 de 2045, neste exemplo, tá bom? Cuidado com taxa baixa. Então, assim, tem pessoas que vão falar assim, ah, é só comprar o título e não tem problema, é só acumular a quantidade de títulos. Bom, essa é uma estratégia. No entanto, se você compra com a taxa muito baixa, você está pagando um preço mais alto. Se é isso que você quer, está tudo bem, mas eu super recomendo que você entenda isso, tá? É melhor você comprar se for possível. Isso não é possível em todo período de tempo, tá? Então, tem momento que as taxas estarão baixas mesmo, tá? E elas podem ficar seis meses, um ano, tá? Depende de muitos fatores da economia que se correlacionam com as taxas do Tesouro Direto. Já expliquei isso aqui também em várias lives e mentorias e maratonas que a gente fez. Então, se possível, compre com a taxa alta. E é exatamente este momento que nós estamos com as taxas mais altas, ali muito à direita da mediana, entre o terceiro quartil e o ponto de máximo, que favorece você comprar com um preço mais barato e que vai trazer um lucro maior lá para você, se você quiser fazer uma venda antecipada. Prof, e se eu não quiser fazer uma venda antecipada? É uma matemática lógica de padaria, tá? Você prefere ganhar todos os meses, tá? Trazendo aqui como exemplo, tá? Uma rentabilidade. Isso aqui é matemática de padaria. Você prefere ganhar 6,27 ao ano ou 6,53? Pô, é óbvio que você vai responder que prefere ganhar 6,53. Então, por que comprar com a taxa baixa? Comprar com a taxa baixa significa que você vai ter uma rentabilidade baixa até a data de vencimento. Não faz, não entra na cabeça, tá? Numa matemática muito simples, tá? Não estou nem aqui passando para o próximo nível. Estou dizendo para você, se você quer ter mais rentabilidade, é legal que você invista num título que está pagando mais. É preferir você receber 14, 15, 16% no pré-fixado que 10. É óbvio. Então, é muito simples quando você faz estas análises. Legal? Então, espero que esta aula tenha te ajudado. Cristian, muito obrigado pela sua pergunta. E se você tem dúvidas, coloque aqui abaixo nos comentários. Um forte abraço do prof. E nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho